Oi gente, tudo bem? Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu terminei a minha faculdade de pedagogia. Sim, eu estou praticamente formada no curso. Falta realmente só a minha formatura, que eu não sei se já vai ter saído depois desse vídeo ou não. Mas enfim, uma das perguntas que eu sempre recebi desde que eu criei o canal, ou seja, há quase 4 anos atrás, quais são os materiais essenciais de levar para a faculdade de pedagogia, para o curso? Essa é uma pergunta que na verdade vai depender muito tanto do perfil dos seus professores, do perfil da aula que eles dão, quanto do perfil de estudante que você é, da forma que você aprende. Durante esses 4 anos, mostrando o material escolar que eu levei para a faculdade, e nesse vídeo eu vou basicamente fazer um resumão e realmente dizer para vocês o que eu acho que, na minha opinião, é essencial de ter com vocês, e o que eu acho que vai ajudar se vocês tiverem, mas que também se não tiverem, enfim, não faz tanta diferença. Como eu disse, varia de faculdade para faculdade, então por isso que é importante vocês, que já estão no curso, dizerem aqui embaixo se vocês concordam comigo, se realmente esses materiais fazem diferença ou não, tá bom? Então, vamos lá conferir. A primeira coisa que todo mundo me pergunta, tanto nos vídeos materiais, quanto pelo Direction Instagram, é a questão do caderno. Isso é uma coisa que varia muito, mas na minha experiência, das pessoas que eu conheço, e de várias pessoas aqui pela internet que eu já conversei, a faculdade de pedagogia não é um curso, em geral, que exige muita escrita. No sentido assim, as aulas, geralmente, os professores não vão chegar no quadro e escrever um monte de coisa que vocês vão copiar. Isso é bem raro, eu diria, no meu curso é praticamente impossível de acontecer, porque as aulas, tem aulas positivas, sim, tem várias aulas positivas, mas em geral são aulas muito mais dialogadas do que aulas de copia e cola, igual muitas vezes era no colégio. E aí, tendo isso em mente, você tem que pensar se você é uma pessoa que, em geral, precisa escrever, enquanto o professor fala, enquanto as ideias fluem, ou se você prefere prestar atenção naquilo e decorar, sei lá, de cabeça, ou enfim, escrever depois. Isso é uma coisa que vai depender de você. Eu, pessoalmente, eu aprendo muito mais prestando atenção do que escrevendo. Então, eu prestar atenção numa aula, dialogar, fazer comentários, ouvir o que as pessoas estão falando, eu aprendi muito mais do que escrevendo. E por esse motivo, eu usei durante o meu curso inteiro, esse fichário aqui que eu já mostrei em vídeo pra vocês, que ele é da marca Ótima, Ótima Gráfica, e ele é num tamanho que é um pouco menor, eu não tenho as medidas aqui certinhas pra vocês, mas não é grandão quanto o fichário, então ele cabe direito na mochila e tal, mas, de qualquer forma, eu não levava ele pra faculdade. O que eu fazia era levar as folhas separadas dentro de uma pasta, que eu já vou mostrar pra vocês, então tá vendo? As folhas não têm o tamanho A4 normal, elas são um pouco menores, ó. Podem ver aqui pelo tamanho da minha mão, enfim, no site vai ter direitinho, vocês forem procurar, tá? E o que eu fazia era isso. E pra vocês terem uma noção, ó, eu fiz o curso de pedagogia inteiro com esse fichário, acho que talvez só no primeiro período que eu não usei, segundo, não sei, e ele não tá nem cheio, eu tô cheio de folhas dele sobrando, enfim, então, eu consegui realmente não se inscrever muito, a não ser que você seja o tipo de aluno que goste muito de escrever. Eu usava, então, esse fichário, então foi nesse fichário, com essas folhinhas, levando, não o fichário, mas as folhas separadas, que eu consegui anotar tudo que o curso exigia, tudo que eu queria anotar, de forma que eu quisesse, né? Obviamente. Mas, ao longo dos últimos dois anos, mais ou menos, além de eu levar essas folhinhas, eu comecei também a levar um caderno, em tamanho pequeno também, ó, esse caderno, ai gente, eu sou péssima com o tamanho, mas é um caderno pequeno, né? Vocês estão vendo que não é aquele caderno gigante, 96 folhas. É um caderno com menos folhas, e menorzinho também, que cabe na minha bolsa, eu odeio levar peso, então, tudo meu é pequeno. Por que esse caderno? Nesse caderno, eu consegui escrever as coisas menos estruturadas. Quando eu tinha realmente um conteúdo, eu estou tendo aula de filosofia e da educação, eu escrevia um conteúdo, eu escrevia nas folhas do fichário. Mas, às vezes, olha, durante a pesquisa, durante aulas de estágio, durante palestras, durante seminários, enfim, momentos dentro da faculdade, mas que não necessariamente eram aulas estruturadas, eu gostava de escrever comentários, e por isso eu acho muito importante vocês terem à mão um caderninho desse, que vocês vão pegar qualquer hora, escrever da forma que vocês quiserem, uma escrita mais livre. E se você não está convencido de que é importante, você vai precisar, se você for fazer estágio, no primeiro período, dificilmente você vai fazer estágio, acho que nenhuma faculdade vai colocar estágio no primeiro período, mas todos os estágios mesmo, os que não forem de observação na hora, por exemplo, a educação infantil, que no meu caso não é 100% de observação, na hora, para você anotar na hora, vou chegar em casa e você vai ter que anotar em algum lugar, mas, por exemplo, no estágio fundamental, eu ficava o tempo inteiro anotando as coisas no meu caderninho, e aí eu montei um caderno pequeno, prático assim, do que ter ficado com folha separada, é bom que você, a gente vai lá no recreio, das crianças, é um caderno que você consegue apoiar e anotar algumas coisas, então, eu acho essencial ter um caderninho desse, pode comprar como você quiser, pode customizar a sua carta, tá? Segunda coisa que me perguntam muito também, é sobre as pastas, folhas, como organizar essa confusão toda. Eu percebi que ao longo desses 4 anos de curso, meus professores, deixaram, graças a Deus, muito de lado as folhas impressas, e começaram a digitalizar e mandar por e-mail. Na faculdade, são textos mais longos e tal, então, cada um paga a sua xerox, que é uma coisa que sai muito cara, e eu sempre senti os professores digitalizarem e mandarem por e-mail, porque é muito mais ecológico e muito mais barato, então, assim, ao longo da faculdade, isso foi dando certo, mas, enquanto isso não dava certo, eu recomendo para vocês terem pastas. E aí o que acontece, como eu disse, eu sou uma pessoa que gosta de folhas pequenas, gosta de levar pequenas coisas, então, eu usei essa parte aqui durante a minha faculdade inteira, e ela cabe exatamente o tamanho da folha do fichário, então, nessa parte, eu sempre levava a folha do fichário, e levava também algumas folhinhas extras, assim, dificilmente eu levava textos aqui dentro, por quê? Eu leio textos no celular, eu leio muitos textos no celular, eu tenho essa facilidade, ou eu leio no computador, em casa, né, com mais calma, ou na tela maior, mas eu marco em algum aplicativo, vou deixar vídeo aqui em cima sobre isso, marco em algum aplicativo que eu consiga sincronizar com o celular, e na hora eu só vejo, enfim, por isso eu gosto de pasta pequena, porque eu dificilmente levo os meus textos para a sala de aula, já que eles são digitalizados, mas se na sua faculdade não for essa realidade, igual na minha no começo não era, recomendo uma pasta grande para os seus textos não ficarem todos amassados, dobrados pela metade e tal, pegue uma pastinha 4 mesmo, normal, e leva ela no seu mochilão, na sua bolsa, que vai facilitar, sim, a sua vida, enfim, se você vai levar as duas, você pode levar as duas também, mas aí realmente é um peso a mais. Só para eu falar um pouco dessa questão de texto, muitas pessoas me perguntam, mas claro, na faculdade de pedagogia eles vão pedir para você comprar livros, eu, durante a minha faculdade inteira, eu não comprei nenhum livro que foi pedido, assim, às vezes sugeriam, ah, se quiserem poder comprar esse livro, mas eu estou disponibilizando a Xerox, na pasta lá, eu prefiro tirar a Xerox, eu prefiro tirar a Xerox só dos capítulos que eu realmente ia trabalhar, enfim, eu preferia fazer desse jeito, ou ler virtualmente, que foi o que eu fiz 99% das vezes, de acordo com essa disponibilidade dos professores, né, e sempre quando eles falaram assim, ah, porque não tem online, vai no Google e realmente vê se não tem online, porque, 70% das vezes eu achei online, mesmo com eles falando que não tinha online, tá, então assim, acontece também, gente, é, esses dois livros aqui, por exemplo, foram livros que eu comprei, depois que eu me formei, porque foram livros que foram importantes para mim, que eu praticamente li eles todos, durante a faculdade, durante essa matéria de educação infantil, mas que a professora disponibilizava os capítulos lá, no ambiente virtual, e eu ia lendo por lá, marcando por lá, conforme foi passando o tempo, depois eu vi que realmente eram livros que eu queria levar para a minha vida, e que para não ficar guardando um milhão de PDFs e tal, enfim, eu preferi comprar os livros, mas não era necessário, tanto que eu não usei durante a faculdade, é só realmente para eu ter aqui na minha estande de livros de pedagogia, que eu vou mostrar para vocês no futuro, tá bom? Em relação a estojo, eu também tenho outra dica para dar para vocês, alguma parte do tempo da faculdade, eu levei estojo de pequeno assim, e nesse estojo, eu levava aquelas coisas básicas, que eu não preciso falar, tipo marca-texto, caneta, lápis, lapiseira, essas coisas assim, borracha, tampador, mas, com a passar do tempo, eu comecei a levar estojo um pouquinho maior, e isso vai contra a minha lógica, vai contra a minha lógica, mas o que acontece, nesse estojo aqui, eu levava, além das coisas da faculdade, marca-texto e tal, eu levava uma coisa que é muito importante, que é pendrive, que eu já dei essa dica para vocês, e vou dar de novo, tenham sempre um pendrive com vocês, dentro do estojo, dentro da mochila, é essencial, vocês vão precisar usar, em vários momentos durante a faculdade, para pegar texto, para imprimir trabalho, esquecer o trabalho, você sempre tem uma cópia aqui, na faculdade você pode imprimir rapidinho, esquecer de imprimir em casa, enfim, determinante coisa, se tem um pendrive, pegar texto com os amiguinhos, enfim, você pode levar também tesoura, régua, essas coisas, enfim, o estojo maior é bom, mas eu realmente gostava de levar, o pendrive, marca texto, eu já estou aqui, porque eles estão aqui, pegam mantinhos, mas eu sempre gosto de levar marca texto também, mas como eu disse, a maioria dos meus textos, eu leio online, então eu não preciso de marcar muitas coisas, dentro de sala de aula, e geralmente aqui dentro também, eu levo meu fone de ouvido, e meu carregador de celular, então, para não levar mil bolsinhas espalhadas, eu levar um estojo maiorzinho assim, que é tipo uma nécessaire, com tudo isso que eu precisava, que é meio essencial, tá bom? incluindo o pendrive, durante a minha faculdade, eu precisei desse tipo de caneta aqui, que é tipo pilô mesmo, sabe? Mas eu mais preciso fazer atividades, e aí geralmente são em grupo, enfim, tanto para dar aula no estádio, se você for fazer um cartaz, se você for fazer uma coisa mais bonitinha e tal, quanto para fazer oficinas, em sala de aula, para acertar seminários, enfim, essas coisas assim, tem alguns trabalhos de desenho também, de mapas mentais e tal, mas geralmente o professor, na minha faculdade, ou o professor leva, ou é um trabalho em grupo, que alguém do grupo talvez tenha, então você não precisa comprar, essas canetinhas para ter, essa daqui eu ganhei, ano passado da CIS, então por isso que eu tenho elas aqui, mas enfim, é uma coisa que se você quiser comprar, enfim, se você vai usar isso além da faculdade, eu acho legal, mas não precisa ficar levando também não, deixe aí na sua casa, lápis de cor, canetinha, que um dia se você precisar, você vai ter, mas se não tiver, também não tem problema nenhum, porque isso também é mais ou menos raro, tá? E aí só para finalizar o vídeo, agenda, eu como eu disse, sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas pelo celular, então eu uso o Google, o Calendar, é a agenda do Google, para organizar tudo, enfim, a gente tem várias vídeos de organização aqui em cima, mas em casa, eu sempre gosto de ter, ou uma agenda, ou um bullet journal, um planner, para organizar as minhas coisas da faculdade, e da minha vida como um todo, mas eu não levo para a faculdade, tá? Nenhum desses dois eu levei, quer dizer, esse daqui foi o que eu usei ano passado, 2018, e esse daqui é o que eu vou usar em 2019, que a capa não é datada, né? Mas enfim, as folhas são, vou deixar o link aqui em cima também, talvez eu leve, mas é porque agora no mestrado, eu acho que eu vou menos disso para a faculdade, tá? Minha bolsa vai estar menos pesada, que eu não vou passar o dia inteiro lá, porque ele é bem grandinho, mas o peso é bom também, então talvez eu leve, mas em geral eu uso essas coisas de agenda, planner, bullet journal, em casa, não levo para a faculdade. Então essas foram as minhas dicas, mas como eu disse, vai depender muito da sua forma de aprender a metacognição, você tem que saber como você aprende, e aí óbvio que no começo você não vai saber, né? Porque na escola dificilmente ensinam isso para a gente, você não tem tanta consciência disso, mas ao longo dos períodos você vai conseguindo se adaptar melhor, e vai vendo o que realmente é essencial para você, tá? Eu dei as dicas do que eu acho que para mim fez diferença, que eu fui aprendendo ao longo do tempo, essa questão do tamanho e tal, tudo isso, sobre mochila e bolsa, usei os dois, depende, eu tinha muita coisa para levar, tinha que levar almoço, tinha que ficar o dia inteiro na faculdade, casaco, eu levava mochila, no dia a dia eu levava uma bolsa de ombro grandinha mesmo, no dia a dia eu levava essa bolsa aqui da Via Mia mesmo, que está comigo desde o, acho que do terceiro período ela, está comigo desde o terceiro período, que é uma bolsa bem grandinha, que cabe pasta, cabe tudo, que é até um laptop pequenininho, gente, que deu, então uso bolsa também, bolsa menor que isso, nunca consegui usar, porque eu tento levar pouca coisa, mas eu dificilmente consigo, então foi basicamente isso, tá bom? Se vocês tiverem mais dicas, escrevam aqui embaixo, se tiverem dúvidas, me deixem aqui que eu vou responder todo mundo, tá bom? Então, espero que vocês tenham uma ótima entrada no ano de pedagogia, se vocês forem calor, os veteranos, enfim, não importa, espero que vocês aproveitem muito o curso, e fiquem ligados aqui no canal, que vai ter muito mais conteúdo sobre isso, mesmo eu tendo me formado já, tá? Não vou deixar de falar de pedagogia, não tinha aqui no canal, tá bom? Beijão para vocês, e até a próxima.